. Xuxa MNEGH é ele perdeu a sua mãe, D.O.N.A. Alda Mineguel, na manhã da última terça-feira, 08. Ela estava com 81 anos e sofria com mal de Parkinson há mais de uma década. . Corpo da mãe da apresentadora, foi V.L.A. Alda na capela do cemitério Jardim da Saudade, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 09, e contou com a presença de amigos e familiares. . Na internet, Bruno Montaleone, o namorado de Sacha Mineguel, foi D.E.T.O.N.A.D.O. após publicar uma série de vídeos por meio no Instagram de uma festa, além de uma foto na qual aparece posando sem camisa no mesmo dia em que o E.E.A. morreu Dona Alda, avó de Sacha. Me decepcionei. Sei que o que pensamos não vale de nada, mas por amar a Sacha, Xuxa e Dona Alda fiquei triste, escreveu um seguidor. . Pior que a Sacha, demonstra que gosta dele de verdade. Deixando de seguir em 123, publicou outra. . Esse traste só apareceu por causa dela, antes nunca nem vi. Comportamento ridículo dele, nem no aeroporto foi buscar a menina, criticou outra seguidora. . Porém, engana-se quem acha, que a filha de Xuxa, ficou incomodada.Ela pareceu não se importar com as críticas, pois por volta das 17 horas, publicou um emoji de coração nos comentários da foto de Bruno. . . Em março do ano passado, o pai da apresentadora, Luiz Floriano Meneghel, faleceu aos 85 anos. . . Ele apresentava fortes dores nas costas por conta de uma osteoporose aguda. Apesar de ser medicado, ele teve complicações renais, e foi transferido PRA ao CTI do Hospital Barra Dor. . . . . . . . A assessoria de imprensa de Xuxa, confirmou que ela está simplesmente inconsolável. Nas redes sociais, Xuxa fez um agradecimento aos seus seguidores. Infelizmente o veio Menega tá indo embora, mas muito obrigada por todas as palavras, e temei pelas orações de VCS. A filha Sasha veio dos Estados Unidos, para se despedir do avô. O Sr. Luiz Floriano Meneghel, 85 anos, faleceu hoje às 18h50, rodeado pelos seus familiares, no CTI do Hospital Barra Dor. Ele sofria de falência múltipla de órgãos, após prolongada internação hospitalar, dizia o relatório médico. .